Viva a pantomia, viva a pantomia Olha o recalque pra que tinha Pantomia Eu nunca fui, fui de ninguém Agora eu vou, sou seu meu bem Se você quer, eu vou te dar Você vai ter, pra que chorar então Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Chama pra xana Eu particularmente não acredito Viva a pantomia, viva a pantomia Eu nunca fui, fui de ninguém Agora eu vou, sou seu meu bem Se você quer, se você quer, eu vou te dar Você vai ter pra ter chorado Toma, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma No chão, prancha na Jack As meninas vão fazer diferente O passinho é assim, ó Bota a mãozinha pra frente Bota a mãozinha pra frente Toma, 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 vem Toma, 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 toma Toma, 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 vem Vem com a pantobia, Paquita Vem com a pantobia, vem com a pantobia Eu particularmente não acredito